Vou falar uma coisa pra vocês, velho. Eu não me lembro ao certo quando eu comecei a escuitar as bodas ali do Raimundos. Eu comecei a gostar da banda. Mas, obviamente, foi ali no meio dos anos 90, quando o lance de ser tosco e sem noção ainda era um charme. Ah, isto é coisa de pobre. Rico só vê o filho pela internet. Pobre é que tem que ficar tudo socado num conjugado. Um olhando pra cara do... Domingo, então, é a derrota. Domingo é dia que pobre se visita. Como a situação tá difícil, cada um traz um prato. Nessa mesma época, a gente dividia o tempo entre a TV cruz. Depois de acordar cedo, ir pra escola, fazer a lição de casa, a tarde inteira, o que mais a gente quer ver? Desenho animado! Uns eletrônicos que sortavam os palavrão em inglês. E também umas moda em português cheio de duplo sentido. Sou solteiro, não tenho compromissos. Seu abo, seu cozinho, ninguém tem nada. O mundo era mais tosco e mais simples. Bons tempos. E apesar de eu não lembrar, como eu disse, quando o Raimundos entrou na minha vida, de uma coisa eu lembro, mano. Que quando eu vi a Esporrei na Manivela a primeira vez, aquilo entrou que nem uma bala na minha cabeça. O delegado tinha cara de friado e me mandou somar no cu. Tô meio do cu, eu tô meio do cu. E no front da bagaceira, o Rodox, que não era nenhum Bruce Dickinson ou André Matos da vida aí, mas compunha as letras com as histórias mais esdrúxulas do rock brazuca. Infelizmente o Rodolfo saiu da banda pelos motivos que todos nós já estamos cansados de saber. Mas ele anda meio sumido do cenário rock. Vamos saber por onde anda o caboclo aí. Esse cara que moldou o caráter de muitas pessoas aí ao longo dos anos 90. Quando a gente pensa no Rodolfo, é óbvio que vem à cabeça o Raimundos. O Raimundos começou com o Edigão, ficava a tarde inteira tocando. Nós fomos Ramones lá, com a guitarrinha ligada no rampo do baixo. Logo no começo que pintou a ideia de formar o Raimundos, chamar um cara pra tocar o baixo, assim, aí o Rodolfo falou, pô, botar o canisco, o canisco é o maior visual e tal, vai ficar massa. A primeira oportunidade palpável da gente fazer um show de verdade foi na casa do Gabriel, do Little Quail. E eu tava nesse Réveillon. Foi o processo mais louco que já foi na minha vida. Mas o foco aqui hoje é o Rodolfo, que nasceu pelas bandas de Brasília, como Rodolfo Gonçalves Leite de Abrantes. Filho de paraibanos, o meninão se influenciou pelo som punk. Lembrando que Brasola tinha uma cena pujante nos anos 80, com várias bandas do gênero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Até quando esperar? Até me ajoelhar? Esperar? Acho que o que a gente representa, cara, a gente é a banda mais desgraçada e suja dessa galera dos anos 90, assim. E, tipo, se a gente passou essa coisa, a gente abriu muita porta pra muita gente, assim. De fato, o Raimundos era imundo e despreocupado com temas mais politizados, como de costume na cena punk e hardcore. E até quando tocava no tema, era escrachado e sujo. Essa fase de ouro do Raimundos foi sensacional. Quatro discos animais, um MTV ao vivo. E até um quase acústico MTV. Mas era a balada MTV. Os caras gabaritaram a vida roqueira. Até que um dia, vem a notícia triste. Rodolfo saiu do Raimundos. Cara, eu acho que o Raimundos é uma banda muito maneira. Eu fui muito feliz ali. Tipo, o motivo de eu ter saído foi simplesmente que eu não tava afim de ficar. Sabe? Eu não tava feliz com o que eu tava fazendo. Eu acho que, pô, você tem que buscar fazer o som que te agrade. De que, principalmente pra quem canta, tá cantando coisas das quais você tem plena convicção do que você tá dizendo. Sabe? E tipo, era uma coisa que não tava rolando mais. Eu não tenho problema nenhum com o pessoal da banda. Eu não tenho problema com o som que a gente fazia. A minha religião não interferiu em nada, sabe? Óbvio que rolou muita especulação do que realmente aconteceu com o Rodolfo. E um clima meio tenso com os remanescentes do Raimundos pairou no ar. Teve também muito julgamento por parte dos fãs, como existe até hoje. Eu fiz a postagem lá na aba Comunidade, queria ter vídeo do Rodolfo e meu amigo que tinha de babaca julgando a vida do cara. Não tá escrito. Mas é o Tar Negócio. Eu e vocês fizemos as nossas escolhas. Basta agora a gente respeitar a dos demais. Mas sabe como que é roqueiro, né, cara? É um bando de retardado. Que vive com a cabeça parada lá na época que eles tinham 16 anos. Sim, na hora que ele falou, tô fora, tô ralando. Assim, ele já tava estranho, né? Eu já vi ele rezando antes de entrar. Essa época a gente já, que nem eu te falei, né? A gente chegou num ponto onde a gente parou de brigar e cada um no seu canto. Foi aí que ficou estranho a coisa, né? Enquanto você lava a roupa, beleza, né? Lavou a roupa e vai. Quebra o pau ali. É, e vai. Mas aí ele ficou estranho. Assim, sei lá, eu tava respeitando. Eu respeitei. Ele ficou estranho durante a gravação do Sono Forever, antes ou depois? Não, depois. Depois que o Sono Forever... Não, foi na gravação do Ao Vivo. Tá. Ah, o Curitiba aquele? É, que a gente fez uma turnê captando o Ao Vivo, pra gravar as músicas do Ao Vivo. Ah, tá. Ele saiu no Ao Vivo, ele não saiu só no Sono Forever. Então foi depois disso aqui? É, ele... 2000 pra caralho. Aí em 2001 que ele foi sair, né? Em junho de 2001. Então ele... Aí eu percebi que ele tava meio estranho, não sei o quê, mas daqui a pouco, velho, o cara, sem avisar nada, no dia que a gente vai lançar, ele chama a gente na sala, tô saindo da banda. Tipo, era uma insatisfação mesmo, eu não tava feliz ali, eu quis sair, fazer uma parada que eu... Eu percebo que isso é uma coisa que você fica na ansiedade de falar e sente a necessidade de falar isso pra deixar claro de uma vez por todas que é exatamente uma coisa que contrapõe o que saiu escrito na imprensa aí. O clima ficou meio tenso, mas o Rodolfo seguiu a vida e voltou ao cenário com o Rodox. A nova banda dele tinha uma pegada mais no metal, falava bem com o período, com a época em que a coisa toda nasceu. Aquela afinação baixa, cheio de pula-pula e bicordes a rodo. As letras falavam sobre espiritualidade e os problemas da antiga vida que o Rodolfo levava. Quando eu acordei, era fim de tarde. Cara, eu me converti ao Evangelho em janeiro e foi uma coisa que me fez muito bem. Saca, eu tô falando de mim mesmo, saca? Tipo, eu passei minha vida toda usando droga, saca? E isso me fez muito mal, foi uma parada que me fez muito mal. Eu sempre, tipo, por mais que eu tivesse tudo, eu não tava feliz completamente. Aquela mentira, né? Que a felicidade são momentos. Eu não acredito nisso hoje. Eu acho que você encontrando a felicidade, no problema você tá feliz. Você tem fé, você tá feliz até na hora do problema. A banda tinha um som promissor, mas foi pro saco em 2004. Qual foi a segunda pergunta? Por que que acabou o Rodolfo? O Rodolfo acabou, cara, porque foi o tempo dele. Eu creio que os dois CDs do Rodolfo foram os melhores CDs que eu já gravei na minha vida. Me orgulho muito de ter tocado nessa banda, eu acho que ela cumpriu o seu propósito. Chegou num momento que ou ia pra um lado ou ia pro outro. E não foi pra canto nenhum. Acho que ficou melhor assim, melhor do que continuar a banda e estragar ela. Eu creio que a gente terminou ela no melhor CD que a gente já fez, na melhor turnê que a gente fez como banda. E se eu acho que isso é egoísmo, cara, tipo, eu não acabei com a banda, eu simplesmente saí dela. Os caras não quiseram continuar, a banda acabou. E por que que você saiu, assim? Todo mundo tinha esse mesmo propósito com o Cristo, essa coisa toda? Ou cada um tava fumando, outro cheirando, outro droga, né? Qual era a parada do Rodolfo? Não, os caras eram bem tranquilos, mas tipo assim, minha vida, cara, foi indo pra outro lado. Tipo, você tá num bar com uma galera, tá todo mundo remando. Daqui a pouco um quer ir pra uma ilha, outro quer ir pra outra. Melhor coisa é parar num posto, cada um pega seu barco e vai pra onde quer. Mas é claro, existem outras versões sobre a treta, uma delas do Fernandão, ex-batera do Rodox. O Rodolfo, ele fazia testemunho, né, nas igrejas e tal, e ele tava trancando todas as datas, de todos os fins de semana, assim. Ficava um fim de semana por mês pra gente fazer show e o resto pra ele fazer testemunho. E a gente tinha uma procura de show. E aí começou uma desavença entre a banda, ele fazer o testemunho, ele e a gente tocar, tal, não sei o que. Ele tentou converter todo mundo, ninguém quis, aí ele ficou num canto e a gente ficou em outro. Só que ele inspirou a gente gravar, a gente compor o terceiro disco inteiro, doze músicas. E aí quando a gente compôs o disco inteiro, ele falou, ah, então, tô fazendo muito testemunho, antes de terminar, galera, a gente ficou, eu, Marcão e o Marcelo, na época a gente ficou um ano compondo essas doze músicas. Tinha um show no Salvador, que era o último show, tá ligado, pra cumprir a agenda, era Rodox e Rato. E a gente, mano, começou a beber e fumar rachiste no aeroporto, na hora de sair. É, o último show. Mano, a gente chegou lá, já era no estado, mano, do satanás, entendeu? O Rodolfo, tipo, eu nem vi ele esse dia. Vindo para, ele tava fugindo da gente, parecia o, sei lá, tá ligado? Foi o Itaúlcifre e ele, assim. E aí, mano, a gente começou a tocar e, puta, mano, realmente, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que eu me senti um troço ruim ali, na hora, com ele e os fãs ali, que eram meio deles, que eram os crentes fervorosos, assim, ficavam bem ali, cantando, assim. A galera que gostava de ser pesado, era dividido, bagulho, era impressionante. E eu não consegui ter uma segunda música. E quebrei tudo e peguei e fui com o camarim. Quando eu entrei no camarim, o produtor chegou e falou, Mano, os moleques tão quebrando tudo, velho, tão puxando as fontinas. Vambora, vamos sair daqui. Eu falei, sério? Aí eu peguei e voltei no palco e expliquei. A banda já tinha acabado, que aquele era um show só que a gente tava cumprindo a agenda. E agora ia ter ratos, tava sentindo. Os caras, aí eu, eu não sei de idade. A especulação é de que o Rodox nasceu apenas com o intuito de pagar uma dívida que o Rodolfo tinha com a gravadora do Raimundos. O acordo era gravar dois discos e, assim, eles lançaram o estreito e o segundo e último disco, Rodox. Eu comecei a adoecer. Meu corpo começou a manifestar sintomas de uma doença física. Eu tava perdendo peso, minhas roupas me diziam que eu tava ficando cada vez mais magro. Começaram a aparecer caroços debaixo do meu braço e na região da virilha. Mas e depois que o Rodox acabou? Bom, a gente sabe que ele não tá ligado a nenhum projeto de rock ou heavy metal, nenhuma banda relacionada a esse sub-gênero. Muitos anos depois, o Rodolfo reatou a sua amizade com o Digão, o que reacendeu uma gota de esperança nos fãs de, pelo menos, sei lá, rolar um... uma turzinha de tributo ao Raimundos. Mas pode tirar o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer. A vida do Rodolfo agora é outra. Vamos então pra parte que interessa, saber por onde anda o Rodolfo. E aí? Tem que filmar, né, cara? Com um rock mais pesadão, ele não flerta mais, mas ainda surfa e lançou em 2006 um disco de louvor, o Santidade ao Senhor. Depois desse disco, ele lançou outros, mas sempre nessa pegada de louvor. Estou em ti, és o meu Deus e eu sou... Tempos atrás, ele soltou uma polêmica dentro do cenário roqueiro, quando disse ter visto coisas demoníacas no show do Slayer. E teve uma banda americana que é declaradamente satanista, que era o Slayer. E eu fui assistir o show do Slayer do palco, do palco não, do público, eu fui até a Torre de Som, eu conheci os caras que estavam na técnica, então eu fiquei ali na Torre de Som e fui assistir o show do Slayer dali. Cara, eu estava na fase mais doida da minha vida, eu estava na fase mais trevas da minha vida, e eu me lembro que quando o show dos caras começou, que quando começou a tocar, era um som como de guitarras e vozes tocando ao contrário, eu me lembro que apareceu uma luz vermelha no palco, e então uma luz verde iluminando os caras daquela banda. Cara, eu senti uma presença maligna tão forte que eu saí da Torre de Som e fui praticamente me escondendo o camarim. Não era muito comum eu ter esse tipo de experiência, mas eu estava em trevas e pude discernir que uma presença terrível chegou naquele lugar. Há controvérsias em vários pontos da fala dele ali em relação ao Slayer. O Slayer, como boa parte dessas bandas de heavy metal que incorporam esses discursos mais satânicos e blasfêmia, nada mais é que um teatro feito pra vender. Pra iludir cabeça de roqueiro que realmente acredita que esses caras aí vivem 24 horas do seu dia de calça de couro e cinto de bala. Bom, tanto é a prova disso que o Tom Araia, baixista e vocalista da hoje aposentada banda Slayer, é convertido ao cristianismo. Mas ok, vida que segue. Bom, já o Rodolfo continua na música, mas com aquela pegada de louvor. E continua fazendo shows aí dentro do cenário cristão e também faz o trabalho de missionário. Já os tempos de Dante, aquela antiga pegada, aquela antiga vida que ele levava, pelo jeito não vai voltar mais. E se você quer reviver aqueles bons tempos lá do Raimundo, dos anos 90, você vai ter que pegar as bolachinhas e escutar, e ficar só na vontade mesmo de um dia a banda voltar com a formação original. mesmo porque, infelizmente, nós perdemos aí o caniço e o que restou do Raimundos não vai entrar mais em conexão como era antigamente.